Olá pessoal, estamos de volta com mais um vídeo para o canal resolvendo os exercícios do livro do Ribbler de mecânica estática, 12ª edição e o exercício que nós iremos resolver agora é o 2.11, dentro de forças resultantes mas antes eu peço que você se inscreva no canal, me ajude aí e vamos ao vídeo conteúdo do vídeo, tudo o que você irá aprender caso você acesse esse vídeo completamente o enunciado nos diz o seguinte, se a tração no cabo é 400 N, determina a intensidade e a direção da força resultante que atua sobre a polia, esse ângulo é o mesmo ângulo da linha AB no bloco do carretel, então temos aqui um cabo, ele passa dentro de uma polia e quer saber qual é o resultante que ele faz aqui, a questão interessante, esse aqui é um elemento de duas forças, a gente vai ver futuramente na continuação do exercício do livro, por isso que ele fala que o ângulo do vetor da força resultante é o mesmo ângulo dessa direção AB, pois é um elemento de duas forças, mas isso é assunto para os próximos capítulos então o primeiro passo que nós iremos fazer é o diagrama de corpo livre, nós temos a força então fazendo 30 graus com o eixo Y e a outra força está orientada no eixo X mesmo, mas o ponto B está aqui em cima, por que os vetores estão aqui? Lembrando que um vetor você pode locomover com ele desde que você não mude o sentido nem a direção dele, então a força é de 400 N, nós podemos fechar o paralelograma também, lembrando que quando a gente fecha é o mesmo ângulo dos vetores, a orientação continua a mesma e a resultante está aqui no encontro dos vetores, daí a gente poderia estar utilizando vários métodos, lei dos senos, lei dos cossenos, porém para trabalharmos um pouco com equações eu irei utilizar o método das equações de equilíbrio, e aqui uma dica, sempre que a gente tiver um vetor, se a gente botar ele em relação ao eixo X quando a gente quiser uma componente em X, nós utilizaremos o cosseno, quando nós quisermos a componente em Y nós utilizaremos o cosseno, assim evitamos erros, então nós iremos chamar este vetor aqui de F1 e este vetor de F2 e ele tem as suas componentes em X e em Y, e a força resultante também tem as suas componentes em X e em Y para assim aplicarmos as equações de equilíbrio, então o segundo passo, cálculo das componentes então o que nós iremos fazer, nós sabemos que a F1 tem um módulo de 400 N, e ela tem sua componente F1X que nada mais é 400 vezes cosseno de 60, por isso nós utilizamos este ângulo aqui para quem não lembra muito bem como trabalha com o cosseno e cosseno, vai aparecer um vídeo aí no card vai estar na descrição também, muito pequenininho, mostrando que é necessário para trabalhar com isso continuando aqui então, nós temos que F1X é igual a 200, e a F1Y é igual a 400 vezes 160, que é a componente que está aqui resolvendo, nós temos que a F1Y é igual a 346,41 N, então vamos para a F2, F2 é igual a 400, e a F2, ela tem uma componente em X? tem, que ela é própria, porque ela está orientada em X, tem componente em Y? não, a componente de F2 aqui é zero, pois ela não tem nenhum ângulo em relação a X nem Y então vamos continuar, a resultante é o que nós queremos saber, o exercício nos pediu ela tem uma componente também em X, que nós iremos chamar de RX, que nada mais é do que R vezes cosseno de T tem também a componente em Y, que é essa daqui, que a gente desenhou, nada mais é também que R vezes cosseno de T então, nós já podemos ir para o nosso terceiro passo, equações da força resultante então, nós temos em mecânica que o somatório das forças é igual a resultante então, o somatório das forças em Y é igual a resultante em Y o somatório das forças em X é igual a resultante em X então, vamos iniciar aqui com o somatório das forças em Y então, vamos ver o que nós temos em Y nós temos aqui a F1Y, que está aqui então, fica mais F1Y, que ela está subindo aqui no eixo Y temos aqui a F2Y, que vamos colocar como mais que é igual a resultante em Y então, vamos substituir essa equação aqui a F1Y é 346,41 a F2Y é zero, conforme a gente viu e a RY é igual a R vezes cosseno de T podemos resolver aqui um pouco em Y, encontramos que R é igual a 346,41 sobre seno de T 346,41 mais zero é 346,41 o seno de T está aqui, veio para cá dividindo em X, o que nós temos? nós temos aqui a F1X ela está no sentido negativo do eixo X então, fica menos F1X temos a F2X, que é a própria F2 que é igual a resultante em X podemos substituir isso daqui também então, nós temos menos 200 que é a nossa F1X mais a F2X, que é 400 que é igual a RX que é R vezes cosseno de T podemos resolver um pouco mais também e encontramos que 400 menos 200, 200 o cosseno está aqui multiplicando passo para cá dividindo então, temos que R é igual a 200 sobre cosseno de T podemos ir para o quarto passo que é o cálculo de teta e da força resultante então, vamos lá se nós temos que aqui é R e que R é igual a isso e R também é igual a isso nós podemos igualar essas duas equações então, temos 200 sobre cosseno de teta é igual a 346,41 sobre seno de teta para resolver, podemos passar seno que está aqui para cá sobre cosseno que é igual a 346,41 sobre 200 que está aqui e veio para cá relações trigonométricas aí seno de um ângulo sobre cosseno do mesmo ângulo é igual a tangente resolvendo aqui, nós temos 1,732 então, teta é igual a tangente a menos 1 de 1,732 resolvendo aí na calculadora nós encontramos teta é igual a 599,999 ou seja, teta é igual a 60 graus para a força resultante basta nós pegarmos qualquer uma dessas duas equações aqui que chegamos dentro então, vamos pegar essa então, R é igual 346,41 sobre 160 resolvendo nossa força resultante então, é igual a 400 N então, está aí o nosso resultado muito obrigado por assistir o meu vídeo dúvidas, sugestões deixe nos comentários temos vários para aulas particulares online caso você queira entrar em contato comigo siga no Instagram e me mande uma mensagem lá e compartilhe o nosso vídeo e se inscreva no canal muito obrigado e até o próximo vídeo